Nós já estamos aqui com a Maria do Carmo, que é consultora regional do SEBRAE aqui no Cariri, e também com o secretário de Agricultura, o nosso amigo Júnior, que está aqui conosco. Daqui a pouquinho nós vamos bater um papo. Primeiro eu quero agradecer a sua presença, Maria do Carmo, aqui no nosso programa, que com certeza você vai trazer informações importantíssimas para a população de Açarei e região também. E também ao Júnior, agradecer mais uma vez, grande secretário, um dos melhores secretários aqui, que já passaram na agricultura, não desmerecendo os outros, teve outros que passaram também, que trabalharam muito bem, mas o Júnior tem feito um papel muito bom. Maria do Carmo, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, eu quero agradecer aqui o espaço, e estamos aqui para falar um pouco sobre essa parceria que o SEBRAE tem com a Prefeitura de Açarei, através da Secretaria de Agricultura, falar sobre algumas ações que estão acontecendo aqui no município. Inclusive hoje iniciou um ciclo de capacitações para os produtores rurais, para dar ouvindo Capronocultura, então hoje a primeira capacitação foi sobre manejo alimentar, dia 30 vai ter sobre manejo sanitário, 30 de maio, e em junho terá a última capacitação, que é o manejo reprodutivo. São algumas ações que são, que é voltado para a cadeia da Ovinicapronocultura, e que tem à frente a Secretaria de Agricultura aqui do município. O SEBRAE tem trabalhado muito, muito pelo Brasil afora, especialmente aqui na nossa região, e justamente com a parceria com as prefeituras. E eu queria saber de você, Maria do Carmo, quais são os programas do SEBRAE que vocês realizam aqui no município de Açarei, em parceria com a prefeitura. Eu queria que você falasse todos aí. Nós temos esse programa de capacitação voltado para o produtor rural, temos essa capacitação, o curso, temos consultoria, que também vai começar amanhã, voltado exclusivamente para o produtor rural da Ovinicapronocultura. Teremos também em junho cursos voltados para o comércio. Temos o curso e a palestra que a gente está ajustando as datas, o local ainda. Mas teremos dois... Esse curso voltado para o comércio é sobre o que? É gestão financeira. Se detalhasse, gestão financeira. Gestão financeira e marketing digital. Sim. Aí a gente está só definindo a data. Provavelmente será 7, 14 e 21 de junho. Mas a gente está definindo a data e o local. E nós vamos divulgar, acredito que vai ser divulgado também em rádio, divulgar nas redes sociais, tá? E aqui no município de Açaré, nós temos uma parceria com a prefeitura também, através da sala do empreendedor. A sala do empreendedor, ela está localizada lá no prédio da Ematerce. E essa sala está à frente, a agente de desenvolvimento Laisla. Então, tudo que envolve o SEBRAE, tudo que envolve o comércio, o MEI, o microempreendedor individual, o produtor rural, podem buscar a sala do empreendedor, que está inclusive lá dentro da Secretaria de Agricultura. Então, pode buscar, Penegal, falar com a Laisla, e eu posso passar aqui o contato dela? Sim, pode, pode. O número dela é DD88-9373-4041. E ela passa todas essas informações, inclusive a capacitação que vai acontecer no próximo mês, a capacitação do comércio. O que é que o SEBRAE oferece? Tanto para o município de Açaré, como para os municípios aqui da região do Cariri e o Ceará como um todo. Nós oferecemos consultorias, cursos, palestras, oficinas. E quais são os nossos públicos? Nós temos produtor rural, artesão, MEI, microempreendedor individual, ME e EPP. Então, todo esse público, ele é assistido pelo SEBRAE. E o SEBRAE realiza, dentre essas ações que eu já citei, várias outras ações. E aqui com o município de Açaré, nós temos como apoio essa sala do empreendedor. E eu queria aqui aproveitar... Inclusive, essa sala do empreendedor, eu fiz uma divulgação há um mês, me parece. Não, tem mais de um mês, dois meses, me passaram as informações dessa sala do empreendedor, que é muito importante. É preciso aí que todos os empreendedores, né, aqueles que têm sua banca na feira, que têm seu carrinho de pipoca, enfim. E que seja empreendedor, é bom que vocês sempre mantêm um contato com essa sala do empreendedor, porque ela é muito importante. E quando eu anunciei, ela estava lá no Centro Social. Agora está na EMATES, né? É, provisoriamente. Provisoriamente, né, Júnior? Bom, e sobre agricultura? Eu queria que você já explanasse um pouquinho aí sobre agricultura. Quais são os programas? Quais são... Em que o SEBRAE tem ajudado aí os agricultores do nosso município? Boa tarde, Jossélio. Boa tarde a todos os ouvintes daqui da Rádio Patativa FM, da Rádio TV Patativa. Quero dar um alô aqui bem especial a todos os nossos agricultores aqui do município, né? Jossélio, em relação ao SEBRAE, tem nos ajudado muito. É uma parceria muito forte também, certo? Porque o SEBRAE, além de ministrar esses cursos, através dessas parcerias, presta também a consultoria também a esses agricultores rurais, né? Como a Maria anteriormente falou, nós estamos aí hoje com o primeiro módulo da capacitação de ovinos e caprinos aqui do nosso município, que tem como instrutor o Rutenberg Fortaleza, que é secretário de Agricultura de Ararip e também consultor do SEBRAE, certo? O próximo módulo será no dia 30 de maio, também lá no auditório da EMATES, às 8 horas da manhã, e o terceiro módulo que vai ser no dia 20 de junho, no mesmo local, certo? Aqueles agricultores, aqueles criadores que queiram participar dessas capacitações podem nos procurar lá na secretaria para fazer o cadastramento, para poder se capacitar, que é um dos nossos maiores objetivos, enquanto secretaria é essa, é trazer parcerias, trazer capacitações para que o agricultor ele venha a se desenvolver tecnificada a sua atividade, gerando renda, emprego e melhorando de qualquer forma a economia da sua propriedade, que não deixa de ser uma empresa, de qualquer forma rural, mas também desenvolvendo a cadeia para o município, né? Toda e qualquer cadeia produtiva, ela só vem a engrandecer também o município, certo? Marino Carmo, vamos fazer aqui um pouco o Júnior fala, um pouco você fala. O SEBRAE, ele tem ajudado muito, né, ao comércio, aos agricultores, mas qual, na sua opinião, qual o programa melhor que tem, assim, que você poderia referenciar, que seja realmente ideal para o nosso município, especialmente para a Açareia, aqui para a região, né, do Carilhoeste, nós estamos sendo sintonizados aí por várias emissoras de rádio da região, mais de dez municípios, e qual é o programa que você poderia referenciar, dizer, não, esse aqui é um programa que tem ajudado bastante ao comerciante, ao agricultor, que o SEBRAE trabalha. Tá, você fala programa, né, mas eu vou falar, assim, de ações. De ações, não, desculpa, é, de ações. As consultorias que é realizado, porque o consultor, ele vai em loco, ele vai até a propriedade do produtor rural, e ele passa todas as orientações e dá toda essa assistência e faz esse acompanhamento. Então, as consultorias para o SEBRAE têm um peso muito grande. Agora, quando você fala, assim, de programa, estamos ainda na construção de um programa de desenvolvimento territorial, que é um polo empreendedor para ouvir no Capronocultura, que vai ser para essa região do Carilhoeste. Então, a gente está construindo esse programa, onde vai envolver os municípios aqui do Carilhoeste, cinco municípios, né, que é Araripe, Açaré, Campos Salles, Salitre e Potengi. E que vai ser lançado ainda esse ano. E que vai ser um projeto grandioso e que vai fortalecer essa cadeia da Ouvir no Capronocultura e que vai beneficiar os produtores, inclusive, aqui é de Açaré. E eu já queria aproveitar aqui e apresentar para os ouvintes, né, seja ele ME e EPP, o comércio aqui, de modo geral, aqui de Açaré, que nós temos um programa que é chamado de Jornada de Crédito, onde presta consultoria financeira e gratuita. Ah, eu quero frisar aqui que tudo isso, pessoal, essas capacitações, a que está acontecendo hoje, a do próximo mês que é para o comércio, ela é gratuita. E por que ela é gratuita? Porque é uma parceria firmada entre Sebrae e Prefeitura, e a Prefeitura, ela está bancando para os produtores rurais e para os comerciantes essas capacitações e consultorias. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, são gratuitas, não pagam nada. Só entra em contato, pede o link ou faz a inscrição, dá o nome e já participa. E essa outra consultoria financeira, ela também é gratuita, e você pode entrar em contato com o Laisla ou então no meu número, posso fornecer? O meu número, que é o DDD 8899957, desculpa, é DDD 88981230778. É o WhatsApp também, pode mandar a mensagem, e aí a gente faz a inscrição, passa as orientações, as informações de tudo isso, tanto das capacitações, das consultorias, da consultoria financeira também gratuita, onde ele vai, e o que é que ele vai ter nessa consultoria financeira, né? Ele vai ter um diagnóstico financeiro, as orientações, qual é a melhor linha de crédito, e que vai, ele vai fazer essa consultoria durante todo esse ano, ele pode participar. Muito bem, olha, para você que está no canal aberto aí, nas rádios Patativa FM, Rádio Salitre, Rádio Campos Salles, Campos FM, Canta Galo FM de Salitre, Sucesso FM de Jucaz, Rádio TV Centro de Aiuaba, Rádio Centro de Araripe, nós estamos conversando aí com a Maria do Carmo, que é consultora do SEBRAE, e com o secretário Júnior, Júnior de Armando Góes, não tem jeito. Tem não. É Júnior de Armando Góes. Ô Júnior, Vamos sair um pouquinho aqui do SEBRAE, porque eu peguei aqui uma pautazinha que você me mandou, é para falar sobre o Eco Juar. Esse projeto está sendo implantado aqui em Assaré, e a gente recebeu aqui, na época quando foi lançado, o dono da fábrica de sabão Juar, o dono da fábrica Juar, que não fabrica só sabão, vários outros produtos, né? Também detergente e tal. E esteve aqui presente a presidente da Associação da Amada, né? Como é que está esse projeto? Como é que está esse programa? A Secretaria de Agricultura tem trabalhado também nessa questão? Sim, José, nós temos trabalhado nessa questão ambiental, né? Que é de suma importância para o município, para a vida das pessoas também, né? A gente tem feito esse trabalho de conscientização através das mídias sociais, tanto das rádios como a mídia do município, a Secretaria de... a Assessoria de Comunicação do município, também com o pessoal do AJA, né? Que é os agentes jovens ambientais, que aqui no Assaré, nós também temos esse programa em parceria com a... com o Governo do Estado, através da Secretaria do Meio Ambiente Estadual. Quantos agentes tem aqui no Assaré? Nós temos, em média, de 30 a 35 agentes. Ixi, muita gente, né? Muita gente trabalhando. Todos eles empenhados nesse programa, certo? É a Amada também, no qual é a instituição que... que nos representa também nesse sentido, tem se empenhado bastante nesse programa, mas é o seguinte, é uma coisa a passo lento, né? Onde fala de conscientização das pessoas, a gente vai mostrando, por A mais B, a melhor forma de... de fazer essa retirada desse óleo. É um programa que está... ele está... ele está um pouco paralisado, mas, se Deus quiser, nós iremos nos sentar, nos reunir, para poder a gente mostrar diretrizes, a gente construir diretrizes para que esse programa tenha um maior sucesso aqui no município. Eu acho que falta... a divulgação, ela está sendo muito... a Rádio Patrativa divulga todo dia, as redes sociais. Eu acho que é preciso mais, para poder dar certo... mas tem coletado muito óleo, muito resto de óleo. Sim, sim. Tem sido feita as coletas. Quantos ecopontos tem aqui no Açarese? Nós temos 10 ecopontos. É, né? 10 ecopontos. Tem coletado bem, razoável. Alguns, alguns deles sim, né? Mas, aí, nós precisamos fazer um trabalho mais intenso. Sim. Tanto nos bairros, nas comunidades, como nas escolas, no qual nós temos também uma parceria muito boa com o pessoal da Conseste, que é o Consórcio de Resíduos Sólidos. Sim. Que logo, logo estará aqui em Açarese. A gente vai sentar numa reunião com a Secretaria de Educação, para que seja implantada, a nível regional, a EcoGin, que é a Gincana Ecológica. Onde, nessa Gincana Ecológica, será feita a escoleta desses produtos. Vocês trabalharam nas escolas? Na época, estava na pandemia. Não sei se foi feito um trabalho de conscientização na escola, mas foi feito? Foi. Nós passamos nas escolas, conversamos com as coordenações, com os alunos também, né? Inclusive, vai vir aí a Semana do Meio Ambiente, que é de 6 a 12 de junho. E, se Deus quiser, nós iremos enfatizar também essa questão da coleta do óleo. Tá certo. Maria do Carmo, vou voltar agora com Maria do Carmo. Minha querida, me diga uma coisa. Quantas pessoas trabalham na sua equipe? E quantas visitas você faz? Porque tem algum ponto aqui do Sebrae? Não, é lá no Juazeiro. O ponto é lá no Juazeiro. Mas, quantas vezes você vem ao município, aos municípios, à região? Tá. O nosso escritório, ele está localizado em Juazeiro do Norte. A nossa analista, a nossa gerente, é a Elisângela Andrade. E eu sou... Eu sou... Tem articuladora que é Elisângela Andrade e eu sou analista. Tem eu e mais 6 colegas que trabalham aqui a região do Caribe todo, que compõe 26 municípios. Sim. O meu território é o do Caribe Oeste, aqui os 5 municípios que eu citei aqui, né? Caçaré, Araripe, Campos Salles, Potengi e Salitre. E a gente, assim, mensalmente eu estou vindo aqui, já estou passando de Assaré, vim um mês passado, estou vindo esse mês. Provavelmente a minha visita seja a cada 15 dias, né? Uma semana sim, outra não. Que é para desenvolver esse território, ver o que é necessário. A gente tem uma proposta aí de fazer um contrato, né, Júnior, para o próximo ano, aí é onde a gente vai trabalhar, continuar trabalhando com os produtores rurais. E nesse momento, provavelmente, a gente insira também o turismo, né? Alguns, algum comércio do turismo. Dentro do SEBRAE, o segmento que eu trabalho é o agronegócio, né? E também estou com a rede integrada, que é a sala do empreendedor, também é onde eu atuo. E o SEBRAE, ele atua com agronegócio, comércio, indústria, turismo, né? Inovação. São os segmentos, setores que o SEBRAE, ele atua. Muito bem, olha, eu estou conversando aqui com o Marido Carmo, para você que chegou agora no rádio, Marido Carmo e o Júnior, que é o secretário de Agricultura do município. Marido Carmo, eu vou deixar aí os microfones, para que você possa colocar aquilo que você tem esquecido, tá certo? Alguma informação importante, né, que a gente deixou de falar, tá? E fique à vontade aí, tá? Pode ficar à vontade. Jocela, eu quero agradecer o espaço, mais uma vez, e agradecer a Rádio Patativa, né, por ter dado esse espaço para a gente, para essa fala. Dizer que o SEBRAE, ele tem o objetivo de desenvolver o empreendedorismo, através dos pequenos negócios. E desenvolver o empreendedorismo, tanto voltado para o comércio, como para o agronegócio, porque o produtor rural, ele é também um empreendedor, ele tem também o seu negócio na sua propriedade rural, no momento que ele começa a comercializar, né, a vender, a comprar. E o SEBRAE está aqui para isso. Então, eu me coloco inteiramente à disposição, já deixei o meu número aqui. O ponto de apoio nosso aqui, é a sala do empreendedor, né, com a Adela Isla. Quero agradecer ao prefeito do município, através do secretário de Agricultura, por estar com essa parceria com a gente. E, assim, me coloco à disposição, estou aqui para agradecer. É só acrescentando aí, que esse curso, né, de marketing para o comércio, ele é de grande importância, eu queria que você reforçasse. E a gente precisa, porque o comércio, está passando um momento difícil, eu sou comerciante também, eu sei, né. E essa questão do marketing, de você aprender a trabalhar com marketing, hoje a internet, é de fundamental importância, né, para o comerciante. Eu queria que você falasse mais um pouco, mandasse aí as informações mais precisas sobre esse curso. Porque eu tenho certeza que muita gente vai interessar. Eu já estou interessado. Sim. Com a pandemia, o comércio, ele se voltou muito para o digital, né. Com certeza. E esse marketing digital, ele vai mostrar justamente isso, como vender através das redes sociais, como divulgar melhor o seu negócio, né, e como fazer o seu negócio, ele se desfundir de maneira mais rápida e eficaz. Vão ser dois temas, né, o marketing digital e gestão financeira. Gestão financeira. Provavelmente será na Câmara de Vereadores, no período da noite, a partir das 18 horas. Sim. E vai ser, acho que, dois a três dias, né, três noites. Como eu falei, será gratuito. O contato para inscrição será na sala do empreendedor, lá na Secretaria... Lá na Secretaria. Isso. Ou lá na Secretaria de Agricultura. E, assim, é só se inscrever. Assim que a gente ajustar, realmente, assim, o local a gente está indicando lá na Câmara, né, mas assim que a gente definir, realmente, ajustar o local, o horário direitinho, o palestrante, a gente já também, o nome do palestrante, a gente vai começar a divulgar nas redes sociais, enviar para o comércio, o grupo de comerciante daqui, os contatos que eles têm também, e vamos reforçar. Mais uma coisa é certa, será no próximo mês e nessa semana, na segunda semana de junho, que vai acontecer. Tá aí. Obrigado, viu, Marido Carmo. Júnior, muito obrigado aí também. Eu queria, eu queria pegar um dia você aqui para a gente passar aqui uma meia hora, né, porque eu dou esse espaço aos nossos entrevistados de 30 minutos, seja qualquer um. Começa 12h30, vai até as 13h, né. E eu quero tirar um dia aí para a gente falar sobre agricultura, porque eu tenho, eu tenho assim, eu estava, fiz uma matéria, eu coloquei aí nas minhas redes sociais, falando sobre esse governo que está aí, né. hoje, o pequeno agricultor, né, está ficando lá embaixo, muitos até vendendo as suas terras, porque, infelizmente, dolarizou o insumo, né, tudo ficou difícil para o pequeno, né, e o pequeno está só cada vez mais pequeno e vai ser apagado com esse governo que está aí. E não é diferente aqui na nossa região, né, eu vejo a agricultura aqui no nosso município, e na nossa região, a cada ano que passa, caindo mais, sabe, por falta de incentivos, por falta de políticas públicas desse governo que está aí, e eu queria muito falar sobre isso, falar sobre o inverno, como é que está, como é que foi a quadra invernal, você deve saber como é que foi as regiões, nós temos, pelo menos na minha região, graças a Deus, foi bom, mas já tem outras regiões que não foi tão legal, né, então falar muito sobre a agricultura que é muito importante, né, É uma parte da nossa economia, a nossa economia ainda é muito grande, porque tem muita gente que planta milha, aqui nós temos, aqui a Serra de Santana, né, que é uma das maiores produtoras, enfim, a agricultura é muito importante. Vamos sim, Jossélio, a qualquer hora que você queira marcar essa conversa, nós estamos sempre à disposição. Só rapidinho aqui para uma mensagem, em relação à campanha da vacinação contra a febre aftosa, né, nós estamos no mês de vacinação, começou no dia 2, ela vai até o dia 31 de maio, né, que é importantíssima a vacinação, a cobertura vacinal, a participação dos produtores nessa cobertura vacinal do seu rebanho, dizer que a Secretaria de Agricultura e a EMAT estão à inteira disposição para receber o agricultor para fazer a sua declaração, certo, nessa campanha agora do mês de maio tem que se vacinar todo o rebanho, diferente da campanha de novembro, dizer também que no Açaré já tem vacina, tem estoque de vacina, não sei se nas duas revendas, mas pelo menos uma delas já tem estoque para evitar aquele transtorno que foi na campanha passada, né, mas dizer aos produtores que vocês têm até o dia 31 de maio para fazer a declaração do seu rebanho, que é importante, é um programa importante assim pela questão da sanidade animal do rebanho, não somente a febre aftosa, mas também o produtor tem também se interessar em vacinar para outros tipos de doença que poderão vir a acontecer na sua propriedade. Caso não venha, não tenha vacinação, é prejuízo para o produtor e para a região e para o município, né? Tá certo. Nós conversamos aqui com o secretário de Agricultura Júnior de Armando Góes e a Maria do Carmo que é consultora do SEBRAE. Muito obrigado a vocês e até a próxima. Olha, eu volto já já com mais informações. Fique sabendo de tudo com José Lio Leite.